Eu tenho ouvido os gritos da multidão! Eu tenho pós porque eu estou querendo mentre forz snu-혀 De todo em umabra cósmicaaded mas purificou eh Eu nunca chego bundas Panhar sempre é malho Adeus a te eça malha Deus a te és ao vai Papar Sonido da T SP Eu estou descer e tra café Para as portas como a ban treats Fima Pé-me vai esmogo Outro que está na cama Para você uma cama na mão e a feina Acontece a glúル e solta Suntas com ritmo adulta E sempreuru lhe assentando Pra identificar tu É que estou, então, pra ser sozinho, não É bom ser um milho, e mesmo espécie com Exerci o compasão É nossa bondidão, é da própria missão É nossa bondidão, é de irmão Vamos lá, São Paulo! É nossa bondida É nossa bondida É nossa bondida É nossa bondida Estou passando o mal, mas eu não adianto Eu tento sair da cruz, mas eu vou com isso Eu chope tudo perto do seu coração A máquina é esperto E aqui estou, então, quando eu estou sozinho Não é mais que humilha, ninguém mais parece com Deus é de confusão Eu estou contigo, então, eu estou contigo Eu estou contigo, então, eu estou contigo Eu estou contigo, então Eu quero ouvir os gritos da multidão Gritos da multidão Gritos da multidão Gritos da multidão Gritos da multidão